E aí pessoal, tranquilo, vamos lá, tentar sobreviver, agora as coisas estão melhorando, que loucura. É galera, depois de tanto sofrer, vocês acreditam que a gente entrou no server de novo e um dinossauro tinha matado a gente dentro de casa? É triste a vida, a vida é triste, velho. Ah não, a gente jogou em off, eu e o Mike, daí a gente construiu uma casa e saímos, pensamos amanhã a gente grava. E fomos gravar e estávamos mortos. É uma coisa que olha sem palavras, velho. É, o Alan estava falando que os dinossauros estão bugando para dentro da casa, né? Sim, ele consegue enfiar a cabeça lá dentro e matar a gente. Porra, aí é triste, hein, velho. Por isso que a gente aumentou aqui a casa. Pois é, a gente jogou em off aqui, né? E construiu uma casa de madeira insana e eu pôo bastante aqui para não ficar trazendo um vídeo igual toda hora, né? E eu tenho um arco, velho, e tenho três ceratops aqui, será que a gente arrisca matar ele? Velho, mas meu cara está com calor de novo, velho, o que eu faço? Ah, o meu também está, não faz nada, velho. É uma vontade, velho, ele quer ficar na sombra só, rapaz. Ó, galera, essa aqui é a nova casa, ó. Ó, parece uma cabaninha, tá? Essa aqui ela está meio baixa e tal, né? Tem uma cama aqui, a gente respawna se morrer. O problema maior é que gasta muita madeira para fazer as paredes, né? E para fazer o segundo andar, velho, poxa, vai tempo, velho, vai tempo. Cara, eu estou louco querendo matar esse triceratops aqui. Esse aqui? Você quer tentar, velho? Deixa eu fazer mais uma spear, mais umas duas spear. Deixa eu ver. Ih, velho, pior que eu não tenho, eu preciso de flint. Ah, flint tem bastante, né? Ah, velho, vai, eu vou matar ele. Espera aí, espera aí, eu. Espera aí, eu. Tá. A gente ataca esse bichão aí, velho. A gente está passando de carne e raid mesmo, então? Verdade. Deixa eu ver. Level 7, acho que dá, hein? Tomara que dê, né? Spear. Aí. Deixa eu ver. Ó, tem que ficar aqui, ó, para matar ele, ó. Será que ele alcança aqui, ó? Você fica mais longe ou fico mais de perto, Demi? Aham. Deixa eu ver se eu como alguma coisa. Se tiver coisa muito importante, deixa aí no baú, velho. É verdade. Eu até tenho coisa aqui, mas eu não vou morrer, gente. Eu vou deixar isso aqui, ó. Pedra. Muito importante, ó. Ih, velho, se bem que é melhor a gente atacar uns outros dinossauros que não atacam ali, velho, que estão ali na frente. Sério? Aham. Você que sabe se quiser atacar esse daqui, velho. Azul, velho. Eu também vou, hein, velho. A gente está precisando de mais baú, né, velho? Sim, eu fiz mais um kobe dentro da casa aí. A gente vai ter que aumentar um pouco para cima dela. Charcoal. Ah, essas plantinhas aqui dá para comer, ó. Vai, velho, está voltando. Quem? Priceratops. Estou indo, velho, estou indo. Você quer ir nele mesmo? Sim, vamos nele. Eita, pô. Está meia arrumada. Então deixa eu acertar uma spear nele e daí você lança, velho. Tá, mas me avisa aí quando for, hein. Eita, pô, ele sobe aqui. Nossa, ele subiu, velho. Estou mirando já. Eu subi também, velho. Posso jogar? Pode. Foi? Acertei. Nossa, o cara demora até pegar outra flecha, velho. Nossa, você veio uma, velho. Foi longe, velho. Nossa, veio longe também. Puta, minhas... Morreu. Boa. Você quer carne ou você quer spear? Ah, velho. Spear, como assim? Você quer hide. Hide. Tá. Ah, deu bom. Boa, tá de brincadeira que só dá isso, né, velho. Eu perdi tudo mesmo, spear. Perdeu? Perdi. Eu peguei uma. Sério? Spear sua. Sim. Você pegou algum... Alguma flecha? Não. Poxa, perdi algumas flechas ainda. Perdi três flechas. Sério que você jogou três flechas, velho? Joguei três. Porra. Eu joguei... Eu joguei duas... Três ou quatro, sei lá. Eu joguei duas spear e depois fui pra cima, né? Aham. Dei quebrou. Bom, eu vou lá. Deixa eu ver se eu peguei carne. Peguei. Eu vou assar essa carne que eu tô com fome. E eu tô quase morrendo, na verdade. Ah, eu tô bem de boa, velho. Ele me deu uma pancadona, mas... Foi de boa. Quebrar essa pedrona aqui, velho. Opa, tem carne pronta. Bom, pelo menos a gente já sabe que... Esses triceratops leve um pouco mais baixo, a gente já vai de boa, né? Sim. Verdade. Não dá pra ter medo, mas... Aí. Boa. Deixa eu ver, velho. Pegar as frutinhas, que as frutinhas salvam, né, velho? Ah, as frutinhas é GG, hein, velho? E tirando aquela preta e acho que a branca, que é pra usar mais só quando você tá envenenado, né? Uhum. Eu como tudo, velho. Como tudo e as outras. Eu também, velho. Eu também. Wooden Wall, não precisamos. Cadê? Ah, não posso fazer falta wood. Precisa de madeira. Ah, vamos atrás da madeira então, velho. Vamos lá. Tô de boa já. A gente tava pensando de fazer a... Tô duro que a nossa casa ficou atrás de uma... De uma casinha aqui do cara, né, velho? É. De boa, a gente vai tomar posse dessa casinha, velho. É. Vamos ficar insanos aqui. Será que eu já consigo fazer outro baú? Deixa eu ver. Não precisa, velho. Eu vou fazer um esquema ali pra dar certo. A não ser que você esteja com pressa, né? Mas de boa. É, só pra guardar, né, um pouco as coisas, né? Aham. É, daqui a pouco eu vou ter que ir lá pra floresta pegar madeira. Sim. Opa, o que eu desliguei? Aí. Beleza. Beleza. Sete. O que eu preciso fazer é o Wooden Wall. Dropar isso aqui. Tá. O que eu preciso agora é o Wooden. Aqui. Vamos lá. É, eu vou atrás de Wooden também, hein, velho. Deixa eu ver aqui pra fazer ponto de engrama aqui. Cadê, cadê? Oh, que quebrou. Wood e Teth. Ah, segue dainha. Wood e Teth. Vamos atrás. É, Wood e Teth, velho. Esse é o esquema, hein? Não dá pra reparar o item, não? Quando tá perto de quebrar, não, né? Não. Vamos lá. Beleza, galera. Faz mais um. Pra que tanto? Vocês já vão entender. Ah, Guilherme. O problema aqui de ir entrando pra dentro da floresta, velho, que é que os pequenininhos... Oh, pequenininho aqui, velho. Eu não tenho Spear, hein? Vixe, eu tinha que devolver essa tua Spear, velho. Foi só falar, velho. O bicho tá ali já. Mas ele te viu? Não. Por enquanto, não. Tem um que tá bugadão, hein, velho. Eu vou tirar essas pedras daqui, velho. Ih! Eu não tenho coisa, velho. Pra fazer... O que é? Picareta nem Spear. Tem que pegar aqui. Ah, sim. Eu não quero ficar muito longe da casa. Aham. Puta, aqui no meio da floresta. É meio lagado, hein, velho. É meio tenso aí, velho. Deixa eu ver quantos wooden walls eu tenho. Quatro. Beleza. Pega. Mais wood, velho. Mais wood. Caraca, eu já tô lá no meio da floresta, hein, velho. Tô bem louco aqui. Cuidado aí, velho. Esses pequenininhos aparecem do nada, hein. É mesmo. Eu só preciso só de mais um pouquinho aqui. Eu vou construir a parada, daí eu tenho que ir lá pegar água. O problema é que parece que as árvores demoram pra spawnar, o que faz até sentido, né? Lógico. Se é que spawna, velho. Se é que spawna, exatamente. Porque eu acho que a gente tá cada vez mais longe das árvores, não sei não. É, tipo, a gente fez a casa bem pertinho das árvores, né? Sim. E agora tá cada vez mais longe? Pois não. Aqui já deu bastantinho, hein. Já consegui fazer. Aí, vou fazer um esquema massa aqui na casa, hein. Se liga, ó. Pera aí, deixa eu vir aqui. Vou jogar esse fogo aqui, que eu acho que não tem nada. Opa, tem carne aqui, olha que maravilha. É, eu joguei as carnes do Triceratops ali. Ah, sim. Wood, muita wood. Deixa eu ver se aqui é de madeira, madeira. Boa. Vou ter que destruir esse. Tete, selinho. Repair. Vamos demolir. Boa. Agora, galera, o que eu queria fazer aqui, ó. Colocar esse wooden wall aqui. Cadê? O número 6. Coloca um aqui. Hum, o que que você tá aprontando, velho? Tem que ver, ó. Puta merda, eu coloquei errado, velho. O que que o cara tá aprontando, gente? Ai, o joelho me trollou, velho. Ó, é zoadão aqui, ó. Tem que ser preciso. Se você tiver madeira, velho, traz aí. Tô levando, velho. Tem que ter a precisão, assim, de um felino, tá ligado? Se é que o felino... Felino? Se é que um felino é preciso. Eita, porra, não consigo mais andar, hein, velho. Não, eles são, Mike. Eles são, eles são, eles são. Tá ligado? Preciso de duas wood, velho. Será que não tem no baú, velho? Não é possível. Eita, porra. Ih, velho. Ih, rapaz. Não tem, velho. Não tem, velho. Traz aí duas wood pra mim, velho. Eu não consigo andar, velho. Deixa eu dropar isso aqui. Nossa, velho. Ai, caralho. Nossa, eu tô andando tão rápido, gente. Vocês não tão ligado. Deixa eu comer algumas coisinhas aqui. Você tá louco, hein, Mike? Você tá louco? Não, eu não tô conseguindo andar, velho. Também tô carregando o charcoal, velho. O que eu quero com isso, né? É, mas amanhã... Amanhã eu chego aí, hein, velho. De boa. Ah, sim. Pela velocidade que eu tô andando. Mas eu quer ver, ó... Olha, você vai chegar aqui e você vai ter uma surpresa, velho. Eu tô com 166 woods também, velho. Caraca. Mas se bem que só aparece muito, né? Na hora que você faz, não dá nada. Ô, mas eu tô vendo daqui, hein, velho. Tô vendo daqui de longe, hein. Aí o negócio... Nossa, ficou insano, velho. Ficou insano. Viu? Era isso que eu queria, velho. Tipo, uma estrutura característica que fosse fácil de achar, tá ligado? Aham. Você tá vendo eu, por acaso? Não, nem sei onde você tá. Eu tô bem na direção do... Nossa, tá um sol aqui, velho. Tô bem na direção do pterado... Hã? Oi? Ah, eu vou matar esse safado aqui, velho. Level 2. É que ele é fio ali boa, né? Vamos tentar, velho. Nem sei se ele ataca. Tomara que não. É, eu vou matar fora daqui, rapaz. Nossa, ele é muito rápido, né, velho. É. Tô chegando, velho. Tá vendo eu, cara? Eu tô esquerdo. Não. Pro outro lado. Tô. Tá pesado aqui, sabe, velho? Tipo, tô carregando muito peso nas costas, assim. Ah, sim. Putz, eu tô desidratado, velho. Eu tô bem de boa. Finalmente, acho que aprendi a cuidar do... Do bonecão? Do bonecão. É um bonecão insano, rapaz. Bom, vai lá, velho. Deixa as madeiras lá. Eu já volto aí, senão eu vou morrer aqui. É, o certo era a gente andar com pelo menos duas coisinhas de água, né? É. Duas coisinhas de água cada um. Só que pra isso a gente precisa de raid. Tinha que caçar uma daquelas antas, velho. É. Verdade, que lá é gê-gê, velho. E é fácil de matar. Aqui ele é fácil, né? Só que ele buga, né, nos lugares. Uhum. Sai correndo e buga tudo. Olha essa casa, velho. Ficou insano, hein? Daí mais pra frente a gente aumenta tudo ali em cima? É, não tem erro aí, não. Beleza, deixa eu pegar um Fint aqui. Agora, velho, que a gente já é level alto, a gente podia ir atrás dos loots, hein? Que tem nesses drops ali, ó. O laser. Ah, sim, é verdade. Nossa, deve ser vindo umas coisas massa, hein? É, galera, eu sou level... 15? Deixa eu ver qual que eu sou, velho. Onde que eu vejo mesmo? Level 11. Level 11. Tenho 24 pontos de engrama, velho. Uhum. Dá pra desbloquear bastante a coisa, né? É guardinha a coisa. Sim. Beleza, cheguei. O duro que eu acho que eu não vou conseguir pular pra entrar em casa, sabe? Que lindo. Entra. Não precisa pular. Não? Não. É mesmo? Maravilha. Olha isso. Agora sim, hein, rapaz. É, a gente tem que aumentar tudo aí, tipo, deixar ela inteira, assim, dois... Dois... Mais wood. Tem que ser os poucos. Tete... 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 Flint... Fibra... É o tal do bichão, mas... Como que é o nome dele aqui? É o... Wooden Ceiling. O que que é isso? É esse teto de madeira, ó. Tá vendo ali? Ah. E ele dá pra fazer dois andares. Tipo, você pode construir pra cima dele. Aí, aí. Agora esses baús ficaram bonitos, hein, velho? Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Deixa eu ver se colocou a madeira aqui dentro. Oh, aí sim. Coloquei. Tá ficando de noite, né, velho? Ai, que loucura. Tá. Ah, eu tirei a fogueira, velho. Se você quiser fazer outra... Ah, eu faço outra aqui. Só vou precisar de um pouquinho de madeira. Deixa um pouquinho pra mim. Preciso de... Wood, Stone, Flint e Tete. Tá, peraí. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Tá, Flint. Beleza. Stone. Já tenho... Eu deixei a Wood lá. Preciso de Tete, velho. Preciso de Tete. Ué. Boa. Aí. Deixa eu fechar essa porta aqui, velho. Agora, esse teto aqui, ó. Hum. Teto assim é meu... Ih, rapaz. Ah, você nem precisava ter fechado ali então, né? Deu zica, velho? Deu zica? É, eu... Acho que nenhum de nós vamos entrar por cima, velho. Eles não são tão insanos assim, né? Será, velho? Ih, velho. Isso tá bugadaço. Onde que eu faço aqui, velho? A fogueira... Vou fazer no cantinho, velho. Tá. Eu faço no meio. Você que sabe. Ah, velho. Olha esse negócio. Eu cliquei certinho. Olha como ele criou lá, velho. Que ódio, velho. Tá errado, velho, isso aí. Tem que demolir. Eu vou perder metade das madeiras ali. Fazer o quê, né? Ah lá, não. Uh. O Alan quis achar de mirar um... Olha isso, velho. Eu mirei certinho, velho. Eu juro. Troço bugado, velho. Tinha que dar um jeito de subir ali, né? Ah, eu vou arrancar esse troço. Pera aí. Arranca aí, velho. Agora sim, velho. Finalmente tá parecendo um lar. É. Meio simples, mas... Não, tá bom, velho. Tá ficando interessante, velho. Olha o que ela tá fazendo, gente. Ó, opa, upei. Aí sim. Boa. Tô até com medo de colocar esse negócio de novo, velho. Se ele for errado. É aqui, ó. Aí. Caralho. Bom, agora eu quebro este. Não faz sentido, né? Uia. Teria que ir aumentando assim. Será que eu consigo mais um? Não, não dá. Deixa eu ver aqui o que eu ganhei. Eu vou investir em vida. Vida é o que há. Pontos de engrama. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Nossa, eu posso dar um paraquedas, velho. Tipo, pra que que eu vou usar, né? Mas tudo bem. Nossa, tem umas coisas muito loucas pra fazer, né, velho? Pelo jeito. Tem umas roupas cabulosas. Uhum. Wood sealing. É, a gente precisa de madeira urgente, velho. Ó, apagou a parada, hein? O quê? Ah. É que a hora que você entra no coisa, ele tira, né? Aham. O duro que demora demais pra... Ficar de dia, né? Isso é o problema. Uhum. Ó, agora são 11 horas da noite, velho. E você tem mais madeira, hein, Mike? Por acaso? Não tenho, é que lá foi tudo que eu coloquei no bairro. 160. Falei pra você que não dava nada? Aham. Vou dar uma improvisada aqui, então. O que é que depois a gente arruma, galera? Craft tables. Dá pra fazer mais uma tocha. Teto wall. Ó, é só pra não ficar aberto aqui, ó. Não precisa de fibra, velho. Temos fibras? Será que temos? Pior que pra fazer... É, tem. Beleza. Deixa eu fazer uma coisinha. Nossa, eu só tô perdendo material aqui, mas tudo bem. Realmente? Deixa acelerar só um pouquinho, velho. Só pra eu terminar a parada aqui. Ué, você tirou e colocou no mesmo lugar, velho? Aí que tinha uma sobrando, eu fiz isso. Ó o cara, gente. Só pra gente não ficar exposto durante essa noite, aí agora a gente já... Nossa, fica careco. É, é verdade, velho. Deixa eu só fazer aqui mais um craft, que é do... Mais um water skin. Beleza. Muito importante andar com dois water skin, velho. Será que mais pra frente tem... Dá pra pegar algo que pegue mais água que isso? Mara que tenha, né, velho? Dá pra fazer... Puxar o encanamento lá, né, velho? É, a gente podia já... O duro que vai muita pedra. Você viu aquilo lá, velho? É pura pedra. É pedra? Tem que pegar muita stone e eu já não tô vendo muita stone aqui em volta de casa, não, hein? Tem isso? Tem isso? Ah, de boa. A gente vai pegando... Olha quanto flint a gente tem, velho. 58. Você é louco, hein? Flint usado pra fazer o quê? Flash? É... Spear, flecha, picareta... Picareta não. Machado. Machado, né? Uhum. Uhum. Bom, hoje rendeu bastante, né, velho? Finalmente, hein, galera? Agora a gente tem... Finalmente. Aqui, pá, ó, negócio de madeira aqui. E o negócio, na hora de deslogar, também sair bem aqui pelo meio, né, velho? É. Ficar bem aqui pelo meio. Mas, então, se vocês viram que rendeu bastante, a gente conseguiu já aumentar a casa. Vamos ver se nos próximos vídeos a gente começa a fazer a cerca. Ou vamos atrás já de algum dinossauro pequenininho pra gente ter como mascote, beleza? Então, Alan... É isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Valeu, todo mundo que tá acompanhando. Até a próxima. Falou.